Olá meus amores, olha o efeito do coração ali ó, coração vermelhinho ó, que coisa linda o coração aí gente ó. Olha que efeito no céu gente, coisa mais linda ó. Olha a lua, a lua resolveu aparecer gente ó. Mas o coração ali tá demais gente ó, coisa linda. Olha lá, ai coração, ai que coração lindo gente ó. Olha que coisa mais linda o coração né. Isso aqui é um show de espetáculo gente ó. Um beijo, um abraço pra vocês e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.